Tem muita tecnologia aqui para apertar o botão. Opa, boa tarde. O palco é até. Beleza. Boa tarde. Boa tarde, queria agradecer antes de mais nada aos organizadores, ao evento, a quem está aí participando. É uma grande honra estar aqui nesse evento gigantesco que é o KCD, uma pessoa de dados aí para falar com vocês um pouquinho sobre bancos de dados em container. Acho que está ok, né? O slide. Está tudo certo. Bom, então o que a gente vai falar aqui, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o VITAS, o que é o VITAS? É um banco de dados distribuído nativamente para a Kubernetes, ele é um participante da CNCF, é um dos projetos que a CNCF em Cuba, e a gente vai ver um pouco. Sobre ele hoje, tá? Vai entrar um pouquinho na estrutura e ver como que a gente pode utilizar esse cara. Antes de mais, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Então, meu nome é William. Eu sou do DBRE hoje no C6 Bank, eu trabalho ali numa sala de SREs, apoiando na parte de bancos de dados, administrando dados em cloud, tá? Tanto gerenciados quanto o modelo on-premise, também indo para modelos distribuídos, tá bom? Então, minha função lá, eu trabalho como principal cloud solution architect em empresas que eu ajudei a cofundar, que é a Flapper e a DataTunning, né? A Flapper é uma marketplace de aviação executiva e a DataTunning é uma consultoria de dados voltado a big data, performance e afins, tá? Meu Twitter, redes sociais, geralmente eu e vocês me acham, LinkedIn tá aí, o William e a Nina Oliveira, tudo junto, e os blogs onde eu estou começando a publicar, code DataOps e o da DataTunning também, tá? Então, alguns posts e também sobre VITES, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou estar postando aí nos blogs, tá? Então, um pouquinho da agenda, né? Vou dar um overview aqui do que é o VITES em si, para que ele serve, o que ele é, tá? Para a gente, vocês se interarem sobre essa tecnologia, tá? Que bicho que é esse? Caso de uso, né? Passar alguns casos rápidos e a gente vai fazer uma demozinha subindo um cluster no Kubernetes aqui, demonstrando para vocês rapidamente, e a gente discutindo aí por que de utilizar VITES, em quais cenários e a forma simples de a gente provisionar ele, tá bom? Então, o que é o VITES, né? O VITES, ele é uma camada, né? Um sistema desenvolvido para clusterizar, podemos dizer, um ambiente MySQL barra MariaDB, né? Ele tem ali compatibilidade com o MySQL 578, MariaDB a partir da 10.5, se não me engano, tá? E ele torna possível a escalabilidade horizontal desses bancos de dados, porque o MySQL e o MariaDB são bancos de dados relacionais. Tradicionalmente, dados relacionais tem uma escala vertical, muitas vezes a gente tem que trabalhar no crescimento da máquina e não do ambiente, mas sem a disponibilidade, eu consigo trabalhar com replicação de dados, eu tenho ali modelos de trabalhar, formas de trabalhar com, por exemplo, percona, né? Galera cluster de MySQL, por exemplo, eu consigo trabalhar ele master-master, tem, tem formas de fazer, mas no fim do dia não é uma escalabilidade tão natural assim, porque você tem ali que replicar o dado, dependendo do tamanho do dado, isso se torna algo moroso, né? Da característica do seu ambiente, a administração desse ambiente acaba sendo bastante pesada, e o Vitesse, ele vem tanto para trazer a parte de charging de dados, né? Que é algo que não é tão comum para ambientes de bancos de dados relacionais, você vai ver essa característica em bancos de dados no-cycle, né? Principalmente para quem já trabalhou ou trabalha com o MovoDB, você tem ali um charging nativo há bastante tempo, desde as primeiras versões, você tem outros bancos de dados no-cycle que trabalham da forma do charging de dados, a gente vai falar um pouquinho do que é o charging, tá? Vou primeiro passar por alguns conceitos e componentes do Vitesse, aí a gente cai na questão do caso de uso e a gente discute estratégias de utilização dele, tá? O Vitesse, ele é composto, eu trouxe os componentes, ele tem bastante coisa, a gente pode passar aqui pela documentação depois, ver alguns outros componentes, mas o grosso mesmo está aqui, tá? Ah, o Que Space, o que é o Que Space? É o banco de dados lógico, então imagina que você tem ali, você loga na instância e depois a gente vai ver isso na demo e você vai ter ali um banco de dados. Vitesse, aquele é um Que Space, tá? Ah, entenda, o Vitesse, ele implementa em cima de um banco de dados relacional uma espécie de banco de dados no-cycle, tá? Para quem trabalha, por exemplo, fazendo analógica com Cassandra, com bancos de dados DynamoDB, por exemplo, Cosmos, que trabalham mais com Partition Key, o Vitesse vai mais nessa linha. Quando você vai fazer o charging de dados, você vai replicar, quebrar o seu instâncias de banco, você acaba criando ali tabelas e você tendo que ter a sua chave de particionamento, que aqui no caso é o Keyspace ID, que também você pode implementar um Primary Index, que ele não é Primary Index, é Primary Index, e tem os demais Vindex, que seriam índices secundários, índices a mais ali para apoiar no seu Vindex. Então, assim, você tem ali, no caso, você tem o Keyspace, não um banco de dados propriamente dito. Quando você fala do banco de dados lógico, você está subdividindo esse banco de dados em várias instâncias de MySQL. Putz, agora complicou, como assim várias instâncias? Entenda uma instância igual a um processo. Então, você tem lá o MySQL D, que é um processo onde você está rodando o seu banco de dados. Normalmente, em casos bem pequenos, num dia a dia corriqueiro, você tem ali o seu banco de dados local, desenvolvimento, até mesmo sistemas menores em produção, você vai ter uma instância, que é um processo de MySQL D, rodando os seus bancos de dados, os seus esquemas e afins. O Vindex, o que ele faz? Ele pega várias instâncias, vários processos de MySQL D e distribui os dados entre esses processos. Por isso, você tem aí a quebra de chaves, o dado sendo replicado em vários processos. Esse é o grande sacado do Peters. Ele faz essa quebra em instâncias. Ele não trabalha dentro de uma instância só de MySQL. Ele utiliza as outras instâncias para replicar esse dado. E ele também tem estruturas de chaves compostas e outras estruturas muito parecidas com os bancos de dados relacionais padrão. Ele se beneficia disso por conta da engine, MySQL, MariaDB. E você vai ter o VTTablet, que é o back-end, que controla os processos de MySQL D. É como se fosse um site. Ele vai ficar junto, por exemplo, dentro ali do... do seu container ali, do seu pod. Você vai ter outros... um processo do VTTablet compondo ali, entregando os dados para o VTGate. O VTGate é o proxy de comunicação. Quando você está se comunicando, quando você manda uma query pedindo os dados, um result set, você está mandando e se comunicando com o VTGate. O VTGate vai receber aquela query e vai passar para o VTTablet processar. Então, ele vai saber aonde está o dado. No caso, se você estiver fazendo o charging, ele vai saber qual é o processo do VTTablet que tem aquele dado, vai passar essa query para ele e vai recuperar o dado e trazer de forma. Então, o VTTablet é quem controla o processo do MySQL de ir e armazena o dado. O VTGate é o cara que recebe as requisições, as queries em si. O VTGate fala protocolo MySQL. Então, quando você estiver fazendo as queries, é como se você estivesse entregando o query para o MySQL padrão. Então, ele é muito parecido e traz essa facilidade na gestão. Aí, você vai ter o topology, que é o processo ou o componente que armazena o estado, as configurações do seu ambiente VITES. Onde estão os esquemas, shardings, estados e afins, configurações, mapeamentos do seu ambiente que é armazenado dentro de algum componente. Por default, essa engine de armazenamento é o ETCD. Como muitas coisas ali que utilizam Kubernetes, o VITES utiliza o ETCD para poder armazenar as suas configurações. Assim como Kubernetes, por exemplo. Posso usar outros? Posso. O Keeper é uma outra opção também. O Keeper é mais do pessoal que trabalha com Kafka, por exemplo, já deve ter ouvido falar. Aí, você tem o VTController, como se fosse o... Ele ali opera praticamente. Você controla todo o ambiente, o VITES, a partir dele. Você tem ali as ações ad hoc, você tem o Control Plane, você tem o API Server. Ele acaba controlando bastante coisa. Bastante do funcionamento do VITES fica dentro desse processo. VTCTLD, tá bom? E aí, você tem o Control Plane, que é composto por vários componentes. Geralzão, Proxy, Backup Restore, que é o Extra Backup, Percona. Failover automático, Charging. Praticamente, tudo aí faz parte do Control Plane, tá bom? Então, aqui está mais ou menos uma foto da arquitetura do VITES em si, tá? Você tem ali os VT Gates aqui no meio, né? Você tem esses VT Gates recebendo as equições a partir de um Load Balancer. Em ambientes maiores, principalmente ambientes produtivos, você vai tender a trabalhar com vários VT Gates, porque o VT Gates, ele é o próprio, certo? Ele recebe as equições. Ele também pode cachear dados a partir das consultas. Então, se a consulta não for algo gigantesco, que traz bilhões de registros, muitas vezes, são coisas, resultados menores, ele vai tender também a fazer o cache daquela consulta, tá? Então, a primeira vez que você for executar, ele vai demorar um pouquinho mais, a próxima, ele já vai estar cacheado no VT Gates, você já vai ter uma maior eficiência, tá? Então, você vai ter um Load Balancer na frente, você pode ter um ou mais VT Gates. Então, conforme o seu ambiente for escalando, você pode escalar também os VT Gates para ter maior vazão. Esses VT Gates vão se comunicar com os VT Tablets, que controlam o serviço MySQL-D. Então, você vai ter vários charges, né? Como está escrito aqui. E cada charging é composto por um ou mais componentes. Geralmente, você vai trabalhar aí com um Master, um Primary, né? E uma réplica. E essa réplica pode ser somente leitura, a gente pode ver. Vai passar por isso na documentação rapidamente, tá? Pode ter uma réplica de Big Data, por exemplo, para você servir dados analíticos e ser mais eficiente nessa parte, separar esses dados, né? Num perfil mais estático. Enfim. E aqui de canto, você tem ali o Controller, né? E os Topo Servers, que vão cuidar aí de toda essa infraestrutura também. Beleza, gente? Está bem simplificada a arquitetura, tá? Casos de uso, tá? Quando você fala de utilizar o Vitesse, né? Por que eu abriria a mão do banco de dados relacional tradicional como um MySQL para eu começar a ir para um Vitesse, tá? Você vai utilizar o Vitesse num caso de você, da sua aplicação, começar a crescer demais, né? Todo banco de dados relacional, quando ele começa a ficar muito inflado, quais são os primeiros problemas que você começa a sentir? Perda de performance, certo? As queries que executavam em segundos, muitas vezes milissegundos, agora demoram minutos, né? Por quê? As tabelas crescem, tem mais dados, muitas vezes você não tem ali uma rotina de manutenção ok, ou até mesmo tem, mas suas tabelas estão com bilhões de registros, qual seria o próximo passo? Você particionar essas informações, certo? O Vitesse, você já vai ter, no Vitesse, você já vai tender a fazer isso, tá? Então, você já vai tentar operar particionando o seu dado em pedaços menores, que são os charges. Logo, você pode também prover esses dados de forma regional, O Vitesse, você pode trabalhar por zona. Então, imagina, você está aqui no Brasil, a matriz é em São Paulo, mas você tem ali filiais em outros estados, né? Imagina que você vai poder distribuir esses dados pelo Brasil, e cada filial, você pode poder entregar um determinado charge em um determinado estado próximo. Então, ah, vou atender o Norte, eu entrego um charge que atende o Norte, o Nordeste, eu entrego um charge que atende o Nordeste e assim por diante. Então, eu tenho ali uma disponibilidade maior do meu dado, mais direcionado ao meu cliente de uma determinada região. Entendendo, cada charge vai ter sua alta disponibilidade, então, você vai ter ali uma segurança para cada nível de dado que você está querendo entregar. Pode ser executado local, Kubernetes, enfim, geralmente você vai ver, você vai tender a usar ele dentro do Kubernetes, e aí vem mais a vantagem, né? Ah, por que que eu vou executar um banco de dados em container? Usar o Kubernetes como um banco de dados que é muito mais, que é melhor executar aplicações stateless para uma, agora passar a executar uma aplicação stateful. Por conta da escalabilidade natural dele, você está trabalhando com ele em Cloud Native, né? Então, se sua aplicação já está resiliente o bastante sobre 12 fatores e consegue trabalhar em Cloud Native, você pode trabalhar em Kubernetes totalmente com esse sistema porque ele vai te facilitar a parte de escalabilidade do seu dado. Vocês vão ver, é muito simples, né? Eu altero uma questão ali, um número no meu IAMO ou eu já consigo escalar a minha infraestrutura. Tá bom? Então, aqui alguns casos de uso em termos de arquitetura. Vamos para uma demo rápida aqui. Você deve estar vendo a minha tela. Eu tenho aqui um minicube, tá? Acho que está meio pequeno. deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Aparece file o... Beleza, acho que já dá para ver melhor. Beleza, eu não tenho nenhum pódio, como vocês podem ver. Vamos provisionar aqui um... um... um VITAS, tá? Estou aqui na documentação, então, vou vir aqui no operador. eu já tenho esse operador aqui comigo, tá? Eu já baixei aqui a parte do GitHub e iniciei o minicube, né? Então, para você que quer simular aí no seu PC, não tem tanto segredo, tá bom? Então, já vou executar aqui o IAMO, o operator, criar o operator em si, tá? Sem muito segredo. Eu já criei aí toda a parte necessária para o... inicial para eu poder já entrar no cluster do VITAS, tá? Esperar ele só terminar de criar aqui, tá? Enquanto isso, rapidamente, né? A gente tem aqui a documentação, a gente tem guidelines, tá? Que eu queria deixar aqui para vocês, conceitos, aqui é legal, tá? Ah, putz, eu quero saber o que é cada coisa, um tablet, um topology service, um V esquema, o control, o controller, né? Como que ele funciona, o meu VT gate, como ele funciona, tem aqui na documentação vasta aqui, bem detalhada do VITAS, tá? Deixa eu ver aqui se já foi. Beleza, já está rodando. Vamos para a outra parte, que é iniciar o nosso cluster. E aí, quando eu inicio o cluster, a gente vai discutindo aqui as outras coisas. Então, ele já, o que ele criou aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês no nosso YAML, tá? O que o Inicio o cluster cria? Ele pega algumas imagens, basicamente, o controller, o gate, o tablet, né? Então, o controller para controlar tudo, o gate que é o nosso propice de comunicação, o tablet que controla o nosso MySQL e um VT Backup aqui para a gente fazer Backup Restore, tá? Ele trabalha por zona, lembra que eu falei que você pode ter mais de uma zona de disponibilidade e trabalhar com regiões diferentes, beleza? Aqui, você pode declarar essa zona, tá? Então, eu estou declarando aqui ela com uma réplica, então, um controller por zona, então, no caso aqui só vai ter um, 256 mega, o que mais que é interessante eu mostrar, eu tenho um dashboard, a gente vai abrir esse dashboard se tiver tudo no ar, ele é bem simples, tá? O control planning dele é, não tem muito segredo, e aí a gente tem aqui um key space, lembra que eu falei que o key space é um banco de dados lógico? Eu já tenho que criar aqui na concepção do nosso cluster, então, eu criei o key space, eu já estou falando aqui e chamando ele de commerce, né? E aí eu já estou provisionando algumas coisas, né? Então, eu tenho o script SQL aqui que ele seta algumas variáveis, cria o usuário, tá? Se ele existir, eu dropo, depois eu recrio, né? Cria alguns metadados, tá? Para que tudo isso funcione, né? Tudo funcione com tranquilidade. Ele está declarando aqui que esse, que space vai ter duas réplicas, tá? Então, a gente vai ver aí na parte escalabilidade, eu escalo muitas vezes aqui dentro do meu key space, tá? É super tranquilo. Deixa eu ver aqui se já criou. Beleza, está tudo rodando, tá? É, só o meu VT gate que já está aqui para se aproximar, talvez. Beleza. Deixa eu ver agora. Então, aqui está tudo no ar. vou fazer alguns port forges, tá? Para facilitar a utilização. O Vitesse, ele trabalha com portas altas na casa dos 15 mil, tá? 15 mil processo do Vitesse, 15.999 é o último, você tem aí o 15.306 que é o processo do MyCipo, tá? Então, ele vai fazer alguns redirects aqui, né? Então, do 1.500, ele setou a própria porta 1.500, né? Você também tem a 999 e você tem a 306 indo para a porta Default do MyCipo 3306, tá? Ah, putz, quero me conectar a daqui, já posso me conectar, como vocês podem ver, eu já estou dentro de um Vitesse, tá? Se eu vier aqui, Cubes, Cubes, não é, gente? Show Vitesse Keyspace, opa, Keyspaces, eu já tenho aqui meu Keyspace, tá? Então, já estou dentro de fato do MyCipo, já estou conseguindo me comunicar com o nosso cluster, tá? Também tem os tablets, né? Esses são os nossos processos, então, ele está servindo, eu tenho um primary, uma réplica, servindo dados aqui, tá? Com os espécies de host dele, que são os pods, tá? Beleza, o que que eu quero fazer agora com vocês, né? Basicamente, como eu tinha dito, né? Puts, eu quero escalar meu tablet, né? Meu Keyspace, como que eu escalo? Simplesmente eu seto aqui quatro réplicas, por exemplo, e faço o Apply de novo. Eu vou lá, quando for ver GetPots, daqui a pouco vai aparecer mais dois ali, acredito eu, né? Daqui a pouco aparece, acredito, eu salvei, deixa eu ver, acho que eu não tinha salvo. Beleza, não tinha salvo, beleza, agora ele começou mais dois aqui, proporcionar mais dois servidores, tá? Então, tem mais dois pods subindo com o nosso MySQLG, nosso tablet, tá? E o VTBK, então eu tenho três, estão vendo? Por conta desses três containers que eu tenho aqui dentro. Daqui a pouco sobe, a gente já vai ver. Voltando para a documentação, o que que eu queria deixar para vocês, tá? Como dica. Aqui, basicamente, é essa primeira documentação, vocês podem ver que não tem muito segredo, né? Vou até aqui mostrar para vocês que é só criar os componentes, é um MySQL padrão, create table normal, tá? o que que eu tenho que me preocupar aqui quando eu estou usando o VTBK, tá? Se eu for para uma estratégia de chard, ele tem aqui um guia de boas práticas ou um guia, um guideline de como trabalhar. ele tem um guideline de como trabalhar com chard, tá? A chard não é algo trivial, tá? Como eu disse, você só vai começar a se preocupar com chard enquanto você estiver crescendo ou você já estiver muito grande. Justamente se você estiver inclusive trabalhando de forma altamente escalável, tá? Ou como que eu posso dizer, né? Você estiver crescendo numa vertente muito grande. Então, se você for ali precisar diminuir o tamanho do seu dos seus dados para atender os seus clientes de forma direcionada. Se você quiser reduzir contenção, né? Que ele fala aqui, vou reduzir contenção como? Trabalhando em pedaços menores. Então, aumenta a quantidade de chard e entrego uma porção menor de dados por serviço, né? Então, consigo aí com facilidade escalar cada key space meu, consequentemente eu vou entregar dados mais direcionados, tá? Se a gente vier aqui, dar um show Vitesse Tablets, lembra que a gente escalou? Puts, ó, já escalei um tablet meu e eu tenho aí mais duas réplicas aqui, tá? Que no caso ele tá só como réplica outra disponibilidade. Eu tinha falado pra vocês, né? Como que eu posso trabalhar ainda? Ah, tô trabalhando com chard, bacana. Como eu ainda posso trabalhar com essa capacidade de replicação, tá? Se eu vier aqui, eu tenho outras formas de trabalhar aqui disponibilizando o meu tablet, tá? Meus key spaces. Eu tenho o primary, que é quem tá de fato rodando ali o nosso MySQL, eu tenho um master que é a mesma coisa do primary, é deprecado, a réplica em si é só um HA, tá? Read only, eu posso entregar uma réplica só read only, então imagine aqui ele dá alguns cases, por exemplo, de backup, dump, processos analíticos pesados, map reduce, tá? Ou rechard, são casos de eu usar read only, ah, eu quero deixar uma réplica só pra backup, pra não impactar ali, imagina que operações de backup podem impactar a sua produção, ah, eu não quero, eu quero entregar então, pods, né, que façam só essa entrega de backup, ou que só recebam um restore, eu posso trabalhar dessa forma, e eu também tenho drainage, então eu posso reservar ali em background, né, pra fazer ali um rechard, alguma coisa do tipo, então tem várias formas de eu trabalhar com os meus tablets, tá? E, enfim, basicamente, era isso que eu queria mostrar pra vocês aqui com o nosso Vites, deixa eu ver se tem mais alguma coisa na apresentação, que tem algumas partes da documentação que eu acho interessante ver, o lab em si do Kubernetes, que a gente utilizou, a parte de charding guidelines, né, deem uma olhada, e em termos de labs um pouco mais desenvolvidos, eu tô trabalhando em alguns labs com stress test, então fiquem de olho aí, principalmente no meu blog aqui, Code DataOps, eu devo trazer aí alguns labs, trabalhando com Vites e Live Scala, tentar estimular aí, construir uma aplicação que faça ali um stress test, trabalhando com dados já replicados em multiregião, então vou ter um cluster de Kubernetes em outra região, do Brasil, por exemplo, ou de uma cloud, e eu vou replicar esse dado entre, dentro do meu cluster Kubernetes e a minha aplicação vai acessar o dado direcionado, por exemplo, tá, é um caso de uso aqui que eu quero trazer aí pra vocês, que aí com tempo aqui a gente não ia conseguir discutir sobre isso, beleza, gente, vamos ver as perguntas? Deixa eu ver aqui, acho que o primeiro é do Leonardo, né, mas os dados ficaram gravados em um PVC comum ou todos os pods, ou existe outro mecanismo melhor, tá, boa pergunta, se a gente olhar do nosso, deixa eu compartilhar aqui de novo, deixa eu puxar esse cara pra cá, então, se a gente for olhar aqui, ele tem um storage, ele tem um PVC aqui, então eu tenho um read write on, se não tem jeito, geralmente o Vitesse ele é um stateful set, beleza, isso aqui é um stateful set, então eu vou ter um storage direcionado para ele, pra cada pod, por exemplo, tá, e aí eu posso unir ainda esse cara a outros componentes, putz, eu quero deixar ainda mais resiliente o meu ambiente, aqui no caso ele está usando um PVC local, putz, eu quero deixar ele mais resiliente, eu trabalho com storage OS, por exemplo, eu trabalho com port rocks para poder entregar um PV, um persistent volume replicado, né, então eu consigo ainda aumentar essa parte de resiliência de storage, você usou o crocoach DB, cara, crocoach DB é lindo demais, seria a segunda palestra que eu ia tentar entregar aqui, né, eu estava fazendo até uma alusão com os meus brothers do trampo hoje, né, o crocoach a gente estava discutindo também de utilizar, né, e o Vitesse ele é interessante, eu estava fazendo a seguinte alusão, né, o Vitesse é um cara que pega o banco de dados relacional e transforma no NoSQL, na forma de concepção dele, de trabalhar com charding, chaves particionadas, enfim, né, já o crocoach DB, ele vem do NoSQL, se você olhar o engine dele, é uma engine NoSQL Key Values Store, diferente do MySQL, é uma engine tradicional relacional, e na camada de cima dele, na hora de você entregar um protocolo de comunicação, o Vitesse implementa o MySQL, que é um protocolo que você consegue comunicar, se você tem uma aplicação que fala linguagem MySQL, maravilha, o Crocoach DB entrega um protocolo Postgre, então ele implementa em cima de um NoSQL um banco de dados relacional, também de escalabilidade horizontal, ele usa engine NoSQL para fazer escalabilidade horizontal, que a dele é super mais simples do que o Vitesse, pelo menos eu achei mais simples de escalar um Procoach DB, por ele ter essa engine um pouco mais especializada, o MySQL não tem essa capacidade de escalabilidade horizontal, é o Vitesse que implementa isso, então essa aqui é a alusão que eu faço, se eu puder comparar, o Vitesse é um banco de dados relacional que implementa NoSQL, e o Crocoach é um banco de dados noSQL que implementa relacional, mas ambos entregam bancos de dados altamente distribuídos, tá? Muito bom, o Crowport DB é excelente, multicloud é com ele, assim, a facilidade dele de escalar multiregião é insana. Como é relacionado esse, realizado esse particionamento? Apenas os dados particionados permanecem nos volumes, ou eles permanecem no volume de forma integral? Quem particiona no fim do dia, o VTGate recebe, né, e você tem ali a chave de particionamento, né, deixa eu tentar ver aqui na documentação, pra não perder muito tempo, mas na documentação aqui a gente consegue ver na parte de KeySpace ID, em conceitos, né, ele fala que ele pega pelo KeySpace ID, então imagina que você tem uma tabela, tá, essa tabela tem um ID em si, né, sei lá, ID de, funcionário, ele vai tender a particionar por esse ID, tá bom? Os dados vão estar armazenados dentro do KeySpace, esse KeySpace ele está replicado dentro de um ou mais pods, no caso aqui, a gente está, esse KeySpace aqui, Commerce, ele está replicado em quatro pods, certo? Quatro processos de MySQL, ele fica armazenado dentro do pod, ou no volume que aquele pod está acessando, beleza? E aquele pod, o a query vai pelo VT gate, direcionado ao tablet que possui aquele KeySpace, então ele vai direcionar para algum desses caras, e ele vai retornar o dado. Escrita vai para o timer, beleza? Consigo substituir o DynamoDB pelo VITES? Faz sentido isso? Boa pergunta. Consegue? Consegue? São casos parecidos, tá? Se eu faria isso, depende do caso, tá? Se você quiser ter mais controle sobre sua arquitetura do seu banco de dados em si, eu iria para o VITES. Também, o DynamoDB, ele é bem mais limitado, eu acho, ele, a chance de você ocasionar um throttling dele, por você não ter esse controle de infraestrutura, crescer mais um KeySpace do que outros, você acabar tendo um problema de throttling é grande se você errar o Partition Key, por exemplo. Pode acontecer no VITES? Pode, mas você tem um controle maior da sua infraestrutura. Você vai conseguir escalar mais aquele cara, pelo menos para dar uma vazão, redistribuir o dado, fazer rechard, você vai ter esse controle maior. Então, vai depender muito da maturidade do seu time, enquanto a escolha mesmo. No fim do dia, eu acho que seria mais uma opção, escolha do time em si. Mas, ambas as soluções são fantásticas, o próprio Dynamo é fantástico, como o banco de dados Key Values, altamente particionado. Mas, já tive problemas de throttling com ele. Tenho minha base da app em um MySQL hoje. Como seria o processo para migrar para o Vitesse? Boa pergunta. Na documentação, também tem esse caso de migração. Também tem vídeos no YouTube migrando de um banco MySQL para o Vitesse. Basicamente, você faria um dump. Você consegue subir um dump. Eu não fiz nenhum caso grande. Geralmente, eu fiz com dumps pequenos e ele funcionou super bem, realocou as coisas. Entenda-se que você está indo para um modelo de banco de dados diferente. O Vitesse é diferente do MySQL. Ele usa MySQL, mas a concepção dele de gestão do dado é diferente. Por mais que você migre o seu banco de dados relacional hoje para dentro dele, eu quero usar Sharding. Você vai ter que re-migrar ele de estrutura dentro do próprio Vitesse para você conseguir tirar o máximo desse particionamento. Você vai fazer um dump, restaurar dentro dele, ele vai distribuir os dados ali, mas muitas vezes ele pode direcionar um keyspace só dentro de uma máquina só. Para você de fato colocar em um particionamento, você vai ter que fazer um sharding desses dados e você pode talvez ter que mexer na sua estrutura de tabelas por essa característica. Cada réplica do keyspace corresponde a um shard? Cada réplica depende. Cada keyspace pode ter vários shards. E cada shard, pelo que a gente tem aqui na nossa arquitetura aqui, cada shard tem vários pods, ele é composto de vários pods. Então, sim, cada keyspace pode estar dividido em vários shardings, shards n, e cada shard está distribuído em uma infraestrutura única ali, de primary, réplica e afins. Posso trocar SQL Server ou Cassandra para usar apenas o bits? Pergunta difícil, hein? Se é que eu estou imaginando que é, ficou difícil de responder. Não, cara, depende. É mais uma que depende do caso. O SQL é um banco de dados relacional como o próprio MySQL. Se você realmente precisa de uma escalabilidade horizontal, sim, vá para a VITES. Agora, Cassandra. O Cassandra já é um banco de dados que escala muito horizontal. Só se você estiver usando ele muito errado, eu indicaria para ele. O Cassandra é um banco de dados orientado a query. Então, ele já escala muito horizontal, ele tem um modelo de ring, é diferente. Ele já é um banco de dados no SQL feito para escalar. Então, depende do caso. Beleza? O que é muito grande? Um banco de 100 GB já é grande o suficiente? Não. Eu acho que não. A gente vai estar falando de grande a partir de provites. 500 GB é ok, 1 TB a gente já tem que estar se propando. o que acontece com o dado em caso de perda de instância no cloud? Ele vai estar replicado, né? Então, numa estrutura de banco de dados de um Kubernetes, por exemplo, um cluster Kubernetes, você vai tender a ter um node em cada zona, né? E talvez um cluster multimaster. Então, você vai ter ali seu banco de dados replicado dentro desse cluster. a tendência é, putz, perdi uma região, eu tenho uma outra região com aquele dado em si. Ele vai fazer todo o processo de remanejamento do dado e disponibilização naquela região. É baseado em cima da infraestrutura do Kubernetes. Lembrando, quem está servindo o serviço de banco de dados é o Kubernetes. Ele tem que estar saudável também. Cara, bastante questões. Ou ele, está tudo bem? Opa, fala aqui, Beleza? Eu ia só pedir para a gente ver se a gente consegue responder mais duas perguntas e já ir para a próxima porque a gente já está em cima do horário. eu já estou vou responder as últimas duas aqui. Achei viável trabalhar com banco de dados para utilizar Longhorn em produção. Longhorn é a replicação de PV, se eu não me engano. Acho que sim, cara. boa tarde, por acaso realizou o teste para remover o namespace e restaurar novamente essa estrutura? É tranquilo? Não, nunca fiz esse teste. Você chegou a falar de upgrade versão MySQL, como ocorre isso? Tem downtime? Não tem downtime se você estiver trabalhando com múltiplas réplas, mas você consegue fazer upgrade dos MySQL Ds, eles que têm a versão. Também na documentação tem a forma de fazer upgrade. Obrigado, gente. desculpa tomar muito tempo de vocês. Nada que isso. Obrigado você. Eu acho que se você quiser tentar responder mais algumas questões que faltaram, leva lá para o chat e continua respondendo por lá por enquanto. Perfeito. Mas brigadão, muito, muito massa. Quem falou que não dá para rodar banco de dados em Kubernetes? Pois é, está aí. Obrigado. Deixa eu puxar o girassi aqui. Obrigadão. EnterMode. Mas o Jurassic consegue entrar, aí você vai... Se ele não está no Mac, se ele estiver no Mac também e não liberou, aí você vai continuando respondendo perguntas enquanto isso. Ah, como fica a questão de consistência de dados quando utilizar o modo chard? Cara, isso é uma outra palestra. Difícil de responder agora, Rafa. O impacto na performance é insano. Se você estiver usando o chard do modo certo, olha ele aí. Beleza, William. Obrigadão.